Camarote, uísque, água de coco Hoje a noite é nossa, hoje eu vou ficar louco E essas dona tá tudo no embalo Então cola com a gente, é sucesso eu te falo Aê DJ faz esse frevo incendiar House, punk, rap de tudo pode tocar Eu tô metendo louco, put na vida O nag estralando e nós secando as vidas E hoje o frevo é insano, deixa elas dançar E hoje o frevo é insano, vamos desandar E hoje o frevo é insano, deixa elas dançar E hoje o frevo é insano, vamos desandar E essas dona dançando na minha frente Acendi o do bom que eu quero fazer minha mente Hoje eu tô pro desande e tô bem longe de casa Eu e essas danada, o carro e mais um passa Vivendo sem limite, a vida é uma aventura Hoje eu tô pro rolê e ninguém me segura O nag tá aceso e a galera tá bebendo E nesse quintal o som tá estremecendo Alguém aí me diz que horas são Mais uma vez virado e esse copo na minha mão Que frevo louco, esse que eu curti E essas dona não me deixou dormir E hoje o frevo é insano, deixa elas dançar E hoje o frevo é insano, vamos desandar E hoje o frevo é insano, deixa elas dançar E hoje o frevo é insano, vamos desandar Se tem bebida mulher, nag, lê o que falta Bota o sono, doze, saúde e fé pra rapa Valorizar o tempo que é precioso Junto com essa morena o clima fica mais gostoso E aí mano, desce mais uma que hoje eu pirei Se as mina tudo de shot, quem sei que o clima tá bem Tô sem tempo pra guerra ou qualquer sufoco Tô apaixonado nelas e não gosto nem um pouco E hoje o frevo é insano, deixa elas dançar E hoje o frevo é insano, vamos desandar Camarote, uísque, água de coco Hoje a noite é nossa, eu vou ficar louco E essas dona tá tudo no embalo E se cola com a gente, é sucesso eu te falo Aê DJ faz esse frevo incendiar House, punk, rap de tudo pode tocar Eu tô metendo louco, put na vida O nag estralando e nós secando as vira